Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, vamos aí pra mais um vídeo top hoje, neste canal diário aí que vai tirar você aí da monotomia aí, monotonia, de ficar vendo o zap e tudo mais e trazer você pra dar um pouco de risada aí entre uns 20, 25 minutos aí aqui com a gente e aprender um pouco mais sobre a agricultura. Beleza? Então bora lá pra mais um vídeo top hein galera, na nossa nova fazenda galera, que não tem nome né, porque eu vou pedir pra vocês dizer o nome vocês num comentário, vou dar mais uma chance então pra vocês deixarem o nome aqui no comentário da fazenda, nome da fazenda galera, de comentário, fala quantos nomes vocês quiserem aí pra gente fazer as votações, pra gente achar um mais legal e tá colocando na série, beleza? Vamos que vamos, vou tá mandando uns abraços rapidão aqui pra gente já começar o vídeo com tudo, vamos compartilhar pra chegar a 650, falta pouquinho, vamos deixar o like já e vamos comentar o nome da fazenda galera, lembrando, comenta o nome da fazenda, não se esqueça hein, tamo junto hein. Ó o Álvaro Aprea Júnior, o monstro sagrado Juninho comentou, novelinha, boa primão, tamo junto meu querido, meu parceiraço, Juninho aí, um abração pra você primão, é a novelinha do dia a dia aí né velho, Cavalo também joga, boa demais, bom demais irmão, valeu Cavalo, tamo junto, obrigado pelo elogio aí parceiro. Esses mods, esses mods estão todos na mod hub do próprio jogo? Sim, todos eles estão no mod hub aí do jogo amigão, Natan Ramalho, um abração aí ó, Felipe Rodrigues, Grande Vitão, minha avó ela é paraquedista, manda um abraço pra ela, caramba, essa avó é fera hein meu, Fuim é fera demais, um abraço aí pra avó do Fuim aqui, é paraquedista também, um abraço pra ele e pra avó dele aí, fera hein, paraquedista, vô de Azadelta, qual que era o outro? Qual que era o outro? Não lembro, ela vô de Azadelta, ela é paraquedista, a luta jiu-jitsu, eu acho né, bom, depois a gente vê aqui, um abração pra vocês aí, André Fernando, irmão, fiz uma fazenda top, graças a você, que me ensinou a ficar rico, pô André, tamo junto cara, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só mandar aí, tamo junto André, é nóis, tio Lulinha, Vitão sempre me surpreendendo, valeu tio Lulinha, é isso aí, o intuito é sempre esse aí, trazer coisa boa pra vocês aí, Valdir Rotter, bom demais, tamo junto Valdir, valeu mesmo amigão, parceiraço do canal, Márcio Gamer, eu prefiro Farming do que Free Fire, eu jogo Farming faz 4 anos, meu primeiro Farming foi o 14, é isso aí galera, o Farming é top, pra quem gosta, entendeu, top demais, um puta jogaço, e eu também, Márcio, eu prefiro do que muitos jogos por aí, jogo Farming desde o 9, aí do Farming FS9, jogo bom demais da conta, um abração pra você aí, Márcio, vamos ver aqui, a avó do Fuim era o que, deixa eu ver se é nessa daqui, é, ela treinava Jiu Jitsu mesmo, um abraço aí, pra avó do Fuim então, Jiu Jiteira, para que disse, vô de Azadelta, fera véi hein, um abraço aí, pra todo mundo que comentou aí, galera, se quiser mandar um abraço, ter, ter o nome seu falado aqui no canal, que mande um abraço pra você, é só comentar aí, e bora pro vídeo, então já não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar, de comentar o nome da fazenda, comentar pra me mandar um abraço pra vocês, compartilhar com os amigos, chama os amigos da escola aí, pra tá vindo conhecer o canal, vamos tratar do cachorro né, desculpa galera, bom galera, hoje a gente vai tá fazendo um servicinho top aí ó, é, vamos tá, ah lá ó, já tá vendo lá né, mandei, felipar o puma aí, que nem vai gradial né, abrir, pelo menos fazer a marcação dos campos aí, aí ó, já tá na oficina, felipadinho, até tração mesmo, vamos que vamos, 8h, 8h20 da manhã aí ó, olha aí ó, no relógio do Farman lá ó, vamos que vamos, vamos que vamos, abrir um campo aqui galera ó, então vamos tá fazendo juntos aí né, primeiro preciso medir a noção de espaço, senão, vocês sabem né, a colheitadeira fica bugando, acho que, daqui pra lá tá bom né, bora lá então, peraí que não tá ligado ainda, tem que permitir os campos aqui né, aí, e é isso aí galera ó, vamos que vamos, abrindo aí, os campos, eu vou tá seguindo, a linhagem desse outro campo aqui galera, por quê? eu vou tá explicando pra vocês ó, aqui tem uma entrada certo, e o que que eu vou tá fazendo ó, eu vou tá abrindo uma estrada aqui, uma estradinha por aqui, ou um pouco mais pra lá, nossa senhora, uma estradinha por aqui ó, subindo aqui, bonitinho, aqui já é a linha certo, a gente vai ter que dar uma distância de segurança, vendo aqui, certo, vindo aqui, e, bonitinho, porque aqui ó, opa, aqui, cadê, aqui, aqui vai ser um campão grande, entendeu, eu vou tá abrindo aqui ó, provavelmente vamos pegar daqui assim, até, emendar com aquele outro lá, e passando aqui, tudo bonitinho, aqui ó, até aqui, certo, então aqui vai ter sido um campo, vai ser um campo bem grande, então por isso que eu vou tá dando esse, esse, essa limitada nesse campo de baixo aqui né, porque vai ter um campo embaixo, um pouco, um campo em cima grande, um campo aqui, médio, um campo ali, grande, e a gente vai trabalhar mais pro lado de cima do mapa, não vai descer tanto pra lá, entendeu, vai trabalhar mais pro lado de cima aqui, que é um, uma área que a gente não tava trabalhando tanto né, não usamos essa do mapa, e, e vou tá trabalhando pra cima aqui então, então vamos voltar aí já, fazendo a marcação né, aqui é só, acelerar né, o segredo aqui é sempre você colocar dois discos, dentro aqui ó, e o resto é deixar pra lá, tá dois discos comendo pra dentro da roça, que já é sua, já era, não vai ficar com falha aí, depois que você passar, entendeu, porque as maioria das pessoas se engana, achando que essa terra aqui ó, é arável, entendeu, dá pra plantar aí não, então é como se fosse um chão duro aí, então você sempre faz isso aí, joga dois discos pra dentro, e boa, vou virar aqui, vou tá contornando esse coqueiro aqui, e aí vai galera ó, lá lá, deu uma vacilada olhando pra trás, ficou falha aqui já ó, sempre jogando dois discos pra dentro, entendeu, olha o trem aí, e aí, ó, e aí, agora, e aí, Galerinha, não esquece do nome Pelo amor de Deus, hein Não quero tá fazendo essa série aqui Com muito vídeo sem nome Então, o máximo é ter esse vídeo aqui Já tá providenciando o nome aí No próximo vídeo tá com o nome pronto, entendeu Eu peço a vocês, deixem o nome aí Pode comentar quantos nomes vocês quiserem Os mais top aí a gente vai tá selecionando Pra fazer a votação bonitinho Como vocês fizeram nas outras aí Então não esquece de deixar o nome aí pra fazenda aí Beleza? Olha o rádio, ó E aí 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 All country! Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se essa grade aqui é um mod, né, galera? Eu acho ela estranha, ela parece ser leve atrás, né? Se a turma vira, ela joga lá. Tá visto aí, rapaz? Conforme você manobra muito rápido, ela vai deslizando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera, viu? Ela vai abrindo o curso lá longe. Deixa eu ver um bugzinho aí, né? Opa, bati no arzinho ali, nem vi, rapaz. Eu vou aproveitar. Essas merda aqui, ó, atrapalha a gente pra caramba. Vamos jogar ela pra um canto aqui. Vamos largar aí. Essa galera dá pra trabalhar com uma niveladora atrás, né? Aqui, ó. O tema de mangueira dela, viu? E aqui atrás, ó, ela transfere o cabeamento da mangueira também. Se precisar, ó. Vamos lá. Qual outro tá trabalhando pro outro implemento aí? O atrater tem que ser macho também, hein? Imagina, puxar uma dessa e puxar um se for uma... Uma semeadeira, vai, que é de arrasto. Vai ter uns 500 cavalos pra cima aí, né? Aí você vai falar, pô, Vitão, o puma puxa, puxa, mas... Não vai andar 16 por hora, né? E... Uma grade dessa aqui é pesada, de verdade, entendeu, galera? Falando já. De verdade, uma grade dessa aqui é pesada. Aí, o trator tá fazendo esse serviço aqui. E já fazendo o outro atrás aí é complicado, né? E parece que tá agindo um mod de top aí, pá. Pai, gente, hein, galera? Eu também tô ansioso pra que chega. E vai logo, logo, se Deus quiser ele chegando, eu vou trazer pro canal, hein? Vocês não vão se arrepender, hein, galera? Aguardem, hein? Vamos que vamos ao nosso preparinho de solo aqui. Por que preparo de solo, então? Porque aqui, galera, a gente tá preparando a terra. No caso, seria abrindo a terra aqui, né? A grade. É o serviço de grade, aqui. Mas você dá mais uma mão, entendeu? Com a niveladora. E... E já tá pronta aqui pra... No caso, o plantio, né? A gente vai tá jogando um calcário, né? Pra tirar a acidez da terra e tudo mais. Mas, no caso, é só mais pouca coisa que você faz. Já tá pronta pra trabalhar na terra aqui, galera. O serviço bruto é esse aqui, ó. De tirar o mato, cortar as raízes bem cortadas. Pra planta tá chegando, né? Tá chegando aí num ponto bom pra... Para o plantio. Mas é mais isso aqui do resto. Vai que vai. Vai que vai. Aí, agora você espera. Quando acontecer essa situação aqui, ó. De fechar o talhão. Sempre escolhe um lado aí pra você tá puxando, né? Sempre o lado maior aí da reta. O lado esquerdo nosso aqui, né? Você põe a grade bem na risca mesmo e vem puxando, ó. E aí, agora você põe a grade bem na risca mesmo e vem aqui pra você tá puxando e vem aqui pra você tá puxando e vem aqui pra você tá puxando e vem aqui pra você tá puxando. E aqui nem vai, ó. Agora nós vamos fazer um 8 aqui. Ah lá, a grade, ó. Tá vendo? Isso aí que eu acho chato, essa gradinha aqui, ó. Ah lá. Ela fica dando cavalo de pau atrás da tratura, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Quase enrosca no pneu a grade. Nunca vi isso na minha vida. É bug, né, galera? É mod. É foda. Então vamos tá indo na molezinha aqui, ó. Olha aí o campão que tá ficando isso aqui, galera. Top, hein? A fazenda tá tomando forma, hein? Não vejo a hora de plantar que pô, as colheitadeironas paradas lá, ó. Dá urticária até, galera. Eu gosto de mexer com a colheitadeira demais da conta. Pai, mas essa fazenda ficou top demais da conta, hein, galera. Tem que tirar o chapéu pra mim, né? Porque acho que foi a melhor fazenda que eu fiz até hoje no farming. Pra mim mesmo, assim, sabe? Antes de eu começar canal. Olha, me surpreendi, hein, galera. Pensa a Deus, hein? Então, galera, ó. Não esquece do like. Não esquece de comentar o nome da fazenda. Se vocês quiserem, né? Porque se hoje não tiver nenhum comentário, assim, de nome. Eu vou tá escolhendo eu, galera. Porque senão vai ficar muito vídeo sem o nome, entendeu? E eu não quero isso. Então eu vou tá deixando aí oportunidade pra vocês escolherem. Como eu sempre faço. É caso não tiver muitos nomes. Eu vou tá colocando uns meus, se tiver pouco, entendeu? Eu vou tá dando um jeito aí pra não ficar sério sem nome, né? Beleza? Então comenta aí. Eu quero que vocês participem aí do canal. Eu quero que vocês dão sugestão e tudo mais. Então bora lá. Comentar e compartilhar o vídeo, hein. Pra tá chegando em mais pessoas aí. Eu vou tá só dando uma passadinha aqui nessa árvore aqui. Tá pronto, galera. Depois eu vou vim, lógico, né? Mais tempo aí. Tá. Eu acho que eu vou ter que dar um tirão aqui, galera. Se não vai ficar muito estranho, né? Só esse bico aqui. É, eu vou fazer isso aí. Fica esse bico aqui. Nada a ver aqui, né? Vou tá dando um tiro aqui. Pra não ficar assim, ó. Quadrada a roça. E também vai ficar um espaço de pasmato. Pra não ficar batendo na hora da manobra, né? Pra mim, tem aqui, ó. Bonitinho, ó. Beleza, aí já era. Agora é só fazer esse trianglinho aqui. Eu vou meter a motocerra em tudo isso aí, ó. Acabar com tudo. Só aquela árvore ali, eu acho que eu vou deixar, ó. Esse coqueiro aí, eu não sei não, hein? É, o Puminha tá trabalhando aí. Estreou aí na série, né? Trabalhando o Puminha nosso aí, ó. Já foi top demais. Felipado. Do jeito que vocês gostam, né, galera? Galera, deixar o like. O like e o compartilhamento ajuda demais, galera. Vocês não tem noção, entendeu? Então ajuda eu aí, dá o like aí antes de começar o vídeo. Entendeu? Pra vocês não esquecerem Depois vocês saem do vídeo do canal E esquece de deixar o like O like ajuda demais Bora deixar o like Bora compartilhar pra estar chegando mais pessoas E vamos que vamos Bom galera é isso então Tá fechando a gralha aqui Acabou o serviço Então é isso Abrimos o primeiro terreno nosso Espero que vocês tenham gostado Beleza Fiquem com Deus Uma boa terça-feira pra vocês Bora Bora e bora comentar Deixar o like Um joinha Clica no joinha aí Clica no compartilhar Manda pro zap aí Manda pra todo mundo aí Um monte de gente aí faz isso me ajudando Então bora aí Me ajudar, compartilha no Instagram A gente tem uma página também se você quiser seguir a gente Que lá é o Agro se joga Lá você sabe a hora que vai sair o vídeo Um pouco antes e tudo mais Então bora lá galera Vamos com tudo A gente tem um grupo também no WhatsApp Mas tá um pouco parado Mas de vez em quando é conversa Fui lá E se alguém quiser entrar É só pedir o link aí pra mim Meu mano Então bora lá galera Vamos chegar aos 650 Vamos comentar pra dar nome na nossa série Vamos pegar Firme no negócio No eito mesmo E vamos Botar pra arregaçar Beleza? Fiquem com Deus Valeu E Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus